Salve Marotation! O vídeo de hoje é o que, Gabriel? Resultado do sorteio, rapaziada! Resultado do sorteio da CB Skate Shop, mas antes de trazer o resultado, eu tô muito ansioso pra saber quem ganhou. Quero agradecer muito a CB Skate Shop por proporcionar isso, mano. Vocês sabem que o frete hoje tá muito caro pra shape de skate e a CB Skate Shop tá aí fortalecendo o skate, fazendo sorteio. Então, se você quer comprar algum produto, não esqueça, rapaziada. Clique no primeiro link aqui da descrição, no site da CB Skate Shop. Use nosso cupom WBLACK e ganhe 10% de desconto lá, vai montar o skate top com precinho da hora, mano. Então, rapaziada, vou entrar aqui no sorteio a grama, vai dar uma carregadinha, né, mano? Porque foi muito comentário, foi 20 mil, quase 21 mil comentário. Até mais, eu acho, foi uns 20 mil, 800 e pouco. 21, não, mas foi 20 mil, 880, parece. Muito comentário, agora tá carregando, né, mano? Tem que esperar carregar. Boa sorte a todos, eu tô muito ansioso pra saber quem é o ganhador. Duas horas depois... Ó, gerando lista de comentário. Nossa, 20 mil, 882 comentários. Muita coisa, muita coisa, muito. Vamos ver quem foi o sortudo, o assortudo que levou. Esses que estão aqui, Shape Santa Cruz, Shape CB. O gorro da WBLACK SKATE. O gorro da WBLACK SKATE, que nem eu não tenho mais esse gorro aqui, mano. Apareceu os númerozinhos ali, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Agora, mano, vou sortear. Vamos. Cliquei em sortear número. Vou clicar em sortear número, vamos ver. Pronto, mano. O ganhador foi o Yuri Underline SKT69, mano. Ele marcou o Cauê Mike. O número sorteado foi o 345, mano. O 345 foi o número sorteado. Agora, eu vou estar entrando no Instagram dele. Vou estar entrando ali, vendo o seu amigo dele. Segue a CB SKATE SHOP. Se ele também segue, se ele é inscrito no canal. Cara, entrar em contato, pegar os endereços e enviar os dois shapes e o gorrinho da WBLACK SKATE para o ganhador. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de ir lá no site da CB, que está tudo em liquida. Promoção sempre tem lá. Cupom WBLACK, hein, rapaziada. Use nosso cupom WBLACK, que vai ajudar muito o canal. E até o próximo vídeo marotejo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.